General Severiano, sede do Botafogo. Entradas esgotadas para a sessão mais esperada. Otimismo para um final feliz. 2 a 0, Fomão, você. 2 a 0. 2 a 0, Fomão. Quando entrou na competição, muitos pensavam que o Botafogo era um coadjuvante. Mas foi eliminando um a um aqueles que já foram protagonistas. Mas campeões em outras edições, um enredo que lota qualquer sala de cinema. Nessa aqui você pode ficar em pé, pode ficar apreensivo. Extravasar depois, mais novo ou mais velho, em foco a grande paixão. Os olhos não saem da telona, é claro. Buscando o melhor ângulo para assistir, para vibrar, se envolver. Mas, de repente, aquela história que faz morder o lábio, encerrar as mãos e não acreditar. Deixa sem reação, com o olhar vazio. Sem enxergar, sem entender. Como numa sessão de cinema, mesmo depois dos créditos finais, sempre dá aquela esperança de ainda ter uma última cena. O Fomão foi eliminado, é verdade. Mas caiu em pé. Orgulhou a sua torcida. O Brasileirão está aí, para ser disputado. E dá vaga na Libertadores do ano que vem. E o Botafogo, o Botafogo pegou gosto de jogar essa competição.